Eu acho que é só onde ele tá, amor. Aqui! Eu vi! Aqui continua muito grande. Tarde demais! Ele fugiu com o dinheiro! Tarde demais! Eu vi ele passando correndo! Não tem o tempo! Tem que não saber dessa entradinha aí não, hein? O cara é muito bom, né, mano? Eu falei, Alvinho tá roubando. Cala lá, Alvinho quieto mesmo. É dinheiro no bolso. Perfeito de race, amigos. Tranquilo, tá Amanda aqui, tá eu aqui. Amanda responde outro lado do mapa. Tranquilo. E aí a gente tem que descobrir quem é Léo e Alvinho. Vai atirando nas caixas aí já. Pior que é verdade, né? O cara é o homem em caixa, velho. Não tenho nem muito o que dizer. Tem uns NPC que não sabem o que há. Eu botei um benefício aqui, tá ligado? A gente pode negociar aqui, pô. A gente pode negociar aqui, pô. Fala. Prova que sou eu. Pô, boy, isso não é ideia não, boy. Não é ideia não, boy. Isso não é ideia não, boy. A gente deveria voltar então. Vocês estão bem aí, né? Então. E aí? Sim. Tu morreu? Morri. Morreu? Sim. E eu não volto. Ixi. Não! Pegado. Eu matei e morri. Tá muito roubada essa regra aí, hein? Por quê? Porque a gente só morre uma vez e vocês podem ficar aí. Não, animal. A gente tem vida. Sempre foi assim, Leonardo. Não lembra do jogo. Eu achei justo. Eu o encontrei você também. Léo, a gente só é demitido policial quando mata um inocente, entendeu? A gente não vai morrer e matar um inocente. Você era um culpado. Aí o policial normalmente no jogo já tem três vidas. Então, tipo, Amanda vai compartilhando vida comigo, entendeu? O normal do jogo é esse. Sim, gente. Novamente no banco. Na paz e alegria, né, amigos? Irmãos? Vou te contar a paz que a gente vai ter já, já. Ó, tá vendo aí? A Amanda tem três vidas ali em cima. Tá tranquilo. Eu tô ouvindo tiro. Rapaz, eu ouvi também um chitalecteco. Não, não, velho. Eu desconfio de uma pessoa. Eu desconfio também. E eu tomei dano. Ai, ela tá atirando em mim! Tá do outro lado. Olha aí onde eu tô, a Amanda na minha esquerda. Tá aqui. Tá, eu não tô ouvindo a Amanda. Como é que eu soube com a esquerda dela? Ai, ele me matou. Ele tá atrás. Ele tá atrás da nossa entrada. Deixa eu te espalhar. Não, pô. Leão estaria fazendo isso, não. Estaria. Leão, você estaria fazendo negócio desse aí? Estaria. Muito fácil. Rápido. Pô, meu irmão. Eu vou pegar o vinho. Vai ao vinho. Meio rápido, né, mano? Vai ficar andando por aí. Meio rápido, você não achou meio rápido, não? O que você quer fazer? Não era ele. Foi tu ou não, Amanda? Foi tu ou não, Amanda? Não, não era um negócio desse. Ao vinho tá roubando todo do copo. Meu Deus, ele virou a caixa na minha frente! Ah, não. Eu tava ali caixa faz tempo. A caixa ali em cima. Na metade do tempo que tu roubou, a gente negocia. Eu não quero negociar, né? Eu matei dois empecei aqui, eu vou confessar aqui. Não, Fio, Fio. Eu acho que é só onde ele tá, amor. Aqui! Eu vi! Aqui continua muito grande. Tarde demais! Ele fugiu com o dinheiro! Tarde demais! Eu vi ele passando correndo! Não deu tempo! O cara é muito bom, né, mano? Eu falei, ao vinho tá roubando. Cala lá, ao vinho quieto, meu irmão. É dinheiro no bolso. Vamos lá, amigos. Vamos lá. O Shei, mano... O VIP, né, mano? Ele dá pra pegar dinheiro com ele, né? Olha só, Léo. Eu acredito que um deles está disfarçado... IAJV. Uma das pessoas do banco. IAJV. Vi alguns movimentos estranhos, sabe? Andando em diagonais. Negócio meio diferenciado. Sim, positivo. Cara, achei um. Achei um, mas eu achei. Olá, tá vendo que apareceu no mapa? Sim. É um dos policiais. Entendi. Tá ligado nisso aqui, ó, meu irmão. É muita comunicação, mano. Mas tem um deles correndo, tá ligado? É, eu reparei nesse. Meu irmão, eu vou achar vocês, tá ligado? Vocês ficam aí conversando aí. Não adianta ficar de papilha, não. Mataram o inocente, pô. É o de medo. Meu irmão, eu só tô ouvindo um choque. Tem um super choque aí, viu, galera? Eu sou super choque. Ah, olá! Pegou? Eu tava apontando a bomba. Caraca. Sim, eu peguei o meliante. E aí, a Manu, você? Tô ouvindo tiros, tô ouvindo tiros. Interessante, ela não morre, né, Manu? Cara, como é que você sabia? Eu tava no teto, você pôr na entrada do banco. Na dúvida, atirei no pé. Eu fiquei quieta, fiquei parada. Aí, quando você dá um tiro, o cara fica parado. E eu falei, vou dar outro no outro pé, que dá equilíbrio. Sim, sim, senhor. Positivo. Olha lá, os caras de planinho. Positivo. Então, ó, pera. Só não andam junto comigo, não, meu. Pera, amor de Deus. Não vou. Ih, como é que tá aí, né, pessoal? Tudo bem, pô? Faz. Os sérgio estão bem quietos aqui, sabe? Muito silêncio rolando. Cara, por um segundo eu esqueci que eu sou policial. Eu tava tentando me disfarçar. Fica apegado, viu? Bom, atingimos a meta. Já? Caraca! Uh! Meu Deus, eu vou fugir. Oxi. Foge, meu. Eu morri, né? Tu vai fazer o quê? Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir. Tu roubou o cofre disso aqui? Cara, eu entrei, abri o cofre, peguei tudo, saí. Ninguém me viu, velho. Essa porta tá muito aberta, meu irmão. Jotavio, cadê tu? Eu fazendo o mero como sempre, né? Consegue me ver? Ah, positivo. Consegue olhar para o meu personagem? Não consigo. Não consigo. Tu não consegue? Não, ainda não. Top, achei. Certo, olha. Cadê? Pô, interessa, viu? Interessante isso aí. Eu gostei, eu gostei. Não vou mentir? Mas eu não consigo. Tranquilo aí, não? Tranquilo, não cheguei lá, não, velho. Eu não percebeu que não ia funcionar. Estava muito cedo para funcionar. Começou confusão. Menos uma vida. Lá fora, hein? Lá fora? Uhum. Confusão. Não pode nem mais sacar dinheiro, que os caras vão ficar dando tiro, tá ligado? Tem muito policial aqui, velho. Tem que tomar cuidado. Oh, tem um no telhado. Tem, né? Engraçado de se fingir com o bota, velho. Sempre é muito engraçado. Alguém acabou de subir no segundo andar. Acabou de subir no segundo andar. Eu, 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 eu vi, eu vi a procedência. Cara. Pula lá. É muito bom isso, pula lá, tá ligado? É bom, entretenimento. Oxi, foi tu ou o V? Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Tá, a galera sacando muito dinheiro aí antes da hora, hein? Pessoal, tá muito silêncio aqui. É, João? Eu fico tímido. É tua, Amanda? Fico tímido. Sim. Eu fico tímido, com essa confusão que tá acontecendo. Tô de olho em tu, João. Opa. Tá correndo por quê? Volta aqui. Ei. Ei. Aqui. Galera, o que foi? Onde, onde? Atrás, de onde a gente nasce. Eu não vi. Ele tava de vermelhinho. Positivo. Cadê ele? Tu? Não? Meu Deus. Cara, olha isso aqui. Olha esse fake. A galera pega, hein? Galera pega, hein? Eu sei onde ele tá. Eu sei onde ele tá. Ele tá saindo pela parte de trás agora. E aí? Eu gostei. Quer ir? João. Me atende. João. Atende. É só olhar as saídas. É só ficar de olho nas saídas. Pô, a entrada tem um 12, hein? Calma aí. Ele nem tem dinheiro ainda. Tá, a bomba ainda tá aqui na entrada. Cara, ele tá jogando bem. Ai! Dentro, 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 dentro! Ai, dentro, dentro! Bem no meio, de vermelho ainda. Eu vi, eu vi. É, agora é, agora é Cody. Agora é o pai do Cody. Aí, deu ruim, né? Que alguém teve a pistola. Acabou. Falta o vinho com uma metradora. Oi, colega. Não! Caraca, mas o que eu matei, hein, amigos? Pelo! Eu vim com um que tem visão térmica. E desde o começo, eu vendo o Léo no teto do banco. Eu não tava no teto, não. Era ele. Era eu. Não, 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 não. No começo, nem no começo. João, olha eu aqui, ó. Tá me vendo aqui, ó? Aqui, ó. Era ele no teto. Era o João, aí, então. E eu tava vendo alguém no teto. E eu tinha colocado uma cama elástica, pô. E eu tava tentando pular pro teto. Cama elástica é complicada. É, eu vi. É aquela que eu... Nossa senhora. Pula, 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 pula. Pula no meio do banco e pulei pro segundo ano. Novo dia, novo dia, novo trabalho. Novo dia, mais uma chance para derrotas. Ah não, brother. Ah não, me cagaram. Me cagaram duas vezes. Por quê? Meu irmão, Amanda, eu tomei tanto tiro de alguém que eu não conheço. Conheci, né? Tá ali em cima. Não, aquele outro prédio. Que outro prédio? Aquele ano você ficou em um vídeo, que eu não lembro. Entendi, entendi. Fora do banco. Ele desceu, ele desceu. Pera aí, que agora não dá. Ai, fui. Morreu? Boa. Léo descendo em câmera lenta, mano. É porque eu tava do outro lado. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O dinheiro me atrapalhou aqui. O homem tá calado. Ele roubou 10 mil. Atenção, ele roubou 10 mil. E aí, irmão? Tu entrou lá. Olha só, eu gosto de tradizar um negócio. Encosta. Eu tenho uma moeda. Meu amigo, se não é uma moeda, vai nem querendo. É uma moeda, eu juro. 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 Cadê ele, cadê ele? Tá no carro aqui, a mão da polícia. É uma moeda. Encosta. Deixa eu só fazer um negócio, por favor. Ah, mano, vai dar ruim pra mim aqui, a mão. Vai pra onda. Colis, calma. Calma, não tira não. Tá de boa. Eu vou fazer um truque de mágica, ok? Eu vou fazer um truque de mágica, por favor, vem aqui embaixo. Vamos desaparecer. Eu estou rendido. Eu estou rendido. Vem aqui embaixo. Peraí, peraí, que o policial tá vindo. Descendo, descendo. Ei, ué! Teleporta aí. Ele recruta. Alá! Pode descer aí? Tá precisando de ajuda? Irmão, não vai se curar no carro. Observe, senhor. Observe, senhor. Não, o senhor fica parado, por favor. É o teu mano do policial ficar parado, irmão? Sim, não, não, não. É um truque de mágica. Quem manda é o mágico. Tá bom, tá bom. Aproxima ele da mão. Olha só. Tira a mão da mão, tira a mão da mão. Passa confiança. Por favor, abaixa a arma, por favor. Estou desarmado, estou desarmado. Observe como em um passe de mágica, eu pego todo o dinheiro dele e passo para você. O que você acha? Eu e tu fugir daqui, hein? Não teremos mais nenhum oponente. Tá ligado? E a mão atrando em mim de volta, tá ligado? Meu amigo, meu amigo! É! É! Mas também tu queria passar pelo... Um vãozinho, velho! Um vãozinho, velho! Mano, e o pior é que o Jô ficou atirando um no outro e nenhum dos dois morria. Eu sei que não mato, né? Eu acho que estou no mesmo time, cara. Meu alvinho vai cagar bala hoje, que o tanto que ele levou na bunda, meu amigo, dá não, viu? Mas galera, espero que a gente tenha gostado do vídeo. Curte o seu like aí embaixo no meu canal. Valeu, beijos e até mais. Tchau.